na Itália e que tinha operações consolidadas no Brasil. Ela ganhou notoriedade por patrocinar e investir fortemente em times de futebol, como o Parma, de sua terra natal, e no Brasil, o Palmeiras e o Juventude. Porém, foi descoberto em 2003 que a empresa tinha cometido diversas fraudes, que levaram seu ex-presidente à cadeia. O escândalo fez com que a empresa entrasse em processo de falência. Anos depois, a marca voltou ao mercado depois de ser comprada por outras empresas. Mas é praticamente outra empresa hoje em dia. E para você, qual outra gigante foi a falência? Compartilhe conosco nos comentários. Essa lista foi baseada em um conteúdo postado pelo site Lista10.